Setor de serviços cai, segundo o IBGR, registra a segunda queda seguida. Nelgrid compra a fatia da Fredify por mais de 4 milhões de reais. China multa a operadora da rede social Weibo por conteúdos que violam lei. Tudo isso e muito mais a partir de agora no BMC Stock. É isso aí, a gente começa o estoque desta tarde com o meu boa tarde para a minha companheira de botox, para a minha companheira de bancada, Rana Beltrão, muito boa tarde para você, Rana. Ai, Daniel Morales, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, ainda não fiz botox aos 31 anos, está vendo só? Não que não precise, porque já tem aí os bigotes, os negócios aí, mas logo a gente taca o botox. Tem que ver isso aí, tem que esperar a pele aí, a gente se injeta aí tudinho para ficar assim, assim que a gente vai ficar. E você também, vou marcar para mim, marco para você também, você não vai escapar não, deixa de graça. É, você não vai fugir não, a única que tem aí muito colágeno ainda sobrando é a nossa Sandra, né? A nossa Sandra Facuri. Sandra, a grande Sandra. Bom, vamos falar então do que interessa, né, Daniel Morales? Vamos falar de mercado financeiro, porque hoje tem muita notícia, muita notícia aqui também no BMC Stock. E a gente vai repercutir os principais assuntos que estão movimentando o mercado hoje, com o nosso convidado, que é o Héctor Sanches, ele é economista-chefe da Ativa Investimentos. E também teremos aqueles gráficos que o Alex André sempre separa, trazendo um olhar diferente, né? Um olhar bem legal, bem facilitado para a gente entender como é que está o cenário lá fora e o cenário aqui também no Brasil, né, Dani? É isso aí, Rana, 31 com um cara de 45. Olha, você me respeite. A gente começa com os números do mercado financeiro, vamos começar então com o Ibovespa, que sobe 0,62% aos 108.053 pontos. Vamos para o nosso painel aqui, o nosso mapa do calor do ProfitPro da Nelógica, separados aqui pelos positivos e negativos. Positivos positivos, BRF com alta de 4,24%, o Bradesco aqui subindo 3,23%, o CEMIG 264, Banco do Brasil subindo 2,18%, Itaú também subindo aqui, cadê o Itaú, gente? Aqui, opa, se sumiu de novo, Itaú 2,09%, Ambev subindo 2%, Vale 0,74%. Quem mais? Itaúsa subindo 2,41%, Ambev já falei, localiza subindo 1,40%, Cielo 0,43%, Petri 4 subindo 0,24%, os números mudando muito rápido, e os negativos, Eco Rodovias com menos 4,41%, Magalu está caindo 3,64%, tem também lojas americanas com 2,35%, Cirela 2,53%, Gafisa 2,17%. Olha só a telefônica aqui vivo, 0,82%, MRV 0,83%, Gerdal Met caindo aqui, 0,37%, esses são os números aqui do nosso ProfitPro da Nelógica. E o dólar? O dólar está caindo 0,19% aos R$ 5,67. Rana Beltrão. Vamos lá, então, trazer os números do mercado lá fora, para a gente entender como é que ele está se comportando hoje. Vamos recapitular aqui, para a gente ver como é que fecharam as bolsas lá na Ásia, né? Daqui a pouquinho a gente vê também como é que está o barril do petróleo. Lá na bolsa de Hansen, ela fechou em queda de 1,35%. Xangai, uma queda também de 0,53%. E Nikkei, no Japão, a gente vê aqui um recuo também de 0,73%. Vamos dar uma olhada aqui nas bolsas, lá nas principais bolsas na Europa. DAX, na Alemanha, está caindo agora 0,79%. FUTs, no Reino Unido, 0,12% de alta. CAC, na França, 0,37% de queda. E o índice Eurostox está agora recuando 0,57%. Já em relação às bolsas lá nos Estados Unidos, elas estão no vermelho. E Dow Jones está agora recuando 0,19%. S&P 500 cai 0,90%. Acabou de virar aqui. E Nasdaq é a única aí que está com queda acima de 1%, caindo 1,39%. Vamos dar uma olhada no barril do petróleo, enquanto o Daniel Morales se arruma aqui do meu lado. Vamos dar uma olhada aqui porque o petróleo, tanto o Brent quanto o WTI, estão caindo. Nessa terça-feira, o petróleo Brent recuou agora 1,49%, vendido a US$ 73 o barril. E o petróleo WTI caiu 1,39% e é comercializado a US$ 70 o barril. Pouco mais de US$ 70. E a gente segue de olho no mercado lá fora, porque hoje nos Estados Unidos saiu o índice de preços ao produtor, o PPI, que inclui preços da indústria extrativa e de transformação. Então, quem está acompanhando isso lá é o nosso correspondente Giovana Lucatelli. Cadê a Giovana? Cadê a Giovana? E a gente está aguardando a Giovana. Enquanto a Giovana não entra, deixa eu ver se ela entra. Vamos lá, cadê o Daniel Morales então na tela? Ela não entra, ela não entra, então fica só... Não, fica só você então. Não, fica você. Cadê o Daniel Morales? Olha, vocês estão querendo me derrubar, hein? Pelo amor de Deus. Eu vou precisar de Botox, gente, mais rápido possível, né? Vai, vai. Daqui a pouquinho ela entra, não sei. Vai, não, vai precisar, assim como a Samira. Não, a Samira, que inclusive recebi uma mensagem aí no... Ela tem até cabelo branco. Nas minhas redes sociais, de que, né, pessoal perguntando, cadê a Samira? A Samira vai participar? Cadê ela? Na frente das telas. Pois é. Porque ela estava numa foto de bastidor, o povo quer... Quer ver a Samira, né? Bom, travou tudo, né? É, a gente não sabe o que vai acontecer, enquanto isso a gente pode falar sobre o quê? Você quer falar sobre... Você quer já fazer um giro no mapa do calor? Vamos fazer o seguinte, então. O que você manda aí, Daniel Morales? O que o telespectador manda? Manda aí no chat, o que vocês querem ver agora? Ah, não, mas eu acho que não tem, por enquanto, a Giovana... Ah, tudo bem, entrou o mapa, então vai de mapa. Vamos de mapa, então? Vamos lá, que hoje, né, vamos dar uma olhada aqui, estou dando... Opa, deixa eu voltar aqui, para a gente olhar o Ibovespa. Deixa eu até fechar aqui essa tela aqui. Vai, tela, fecha. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, porque agora ele está subindo 0,34%. Está agora aos 107.750 pontos e a gente vê aqui que ele abriu aos 107.387 pontos, né? A gente vê que a diferença é pouca, né, de como ele está agora. E a gente vai monitorando, né, porque agora são praticamente meio-dia e 50 e ele chegou aí a uma máxima hoje já de 109.147 pontos. A gente vai monitorando o índice, a gente já viu que lá nas bolsas asiáticas, lá na Europa também e nos Estados Unidos as bolsas estão no vermelho e aqui no Brasil, por enquanto, o cenário é positivo. Já aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelógica, a gente vê que está quase que dividido, mas a gente vê que a maior parte das empresas estão aqui na nossa ala vermelhinha do mapa, né? Estão caindo, né? As empresas estão caindo, né? Como o Daniel Morales bem me olhou aqui com seus olhos e a sua arcada dentária com 300 dentes, lindo pra mim. Lindo, linda. Bela arcada dentária, passa o contato do dentista depois. E aí a gente vê que Melius Cash 3 está aqui disparando com a maior queda de hoje, caindo 9,86%. E aí na sequência tem os bancos, ó, tem Banco Pan recuando 7,47%. Depois tem Banco Inter, BID11 e o BID4, né? Os dois stickers aí da empresa estão caindo. O BID4 recua 6,51% e BID11 6,79%. E aí depois a gente vê aqui que as empresas do setor de varejo estão em peso aqui também. Tem Magazine Luiza já recuando 3,80%. Via está aí caindo 3,95%. Sempre tem um telespectador, Daniel Morales, em vários programas que ele comenta assim Ah, o povo nunca fala, nunca vê via, a pessoa fica pulando via. Eu não lembro o seu nome, telespectador, mas está aqui, ó. Estamos falando que a via está caindo agora 3,95% com um volume de negociações de quase um milhão, um bilhão, na verdade, nesse momento. A gente vai acompanhando aqui. E aí, um bilhão não, 100 milhões. Estou ficando meio doida. Hoje já é terça-feira, já é terça-feira, maravilhoso. Depois a gente vê que tem lojas Renner caindo também 3,20%. Aí tem Lame 3, Lame 4 também, tem Pets, Amer 3, Amer 3, não é Lame 3, gente. Amer 3 recuando 2,61%. E Lame 4, né, lojas americanas, 2,55% de queda. Pets está caindo 2,47% também. E aí, ó, estou vendo aqui as construtoras também. Cirela caindo 2,84%, Ezetec 2,66% também. Aí tem Cogna, setor de educação, 1,52% de queda. Grupo Fleury, 1,47% de recuo. E aqui em destaque também tem Locaweb caindo 6,53%. Eco Rodovias está agora recuando 4,41%. E as elétricas aparecem também por aqui. Elet 6, 2,99% de queda. Elet 6, 2,92% de recuo. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vejo mais alguma empresa aqui do bloco das elétricas. Tem Engie recuando aqui. Engie, fui dar uma olhada agora, Engie sumiu, né, das minhas vistas. Então, a gente pula para outro setor. Tem Qualicorp agora recuando 1,2%. E Guatemi, 1,7% de queda nesse momento. E aí depois tem aqui Braskem, 1,28% de recuo nesse momento. E esse é o cenário, né. Tem TOTOS também aqui entre as maiores quedas. Ultrapar, Eneva, Açaí. São muitas empresas aqui. Vamos dar um pulo agora. Para as empresas que estão rapidinho, as empresas que estão subindo, tem Marfrig, JBS e BRF, né, as empresas aí do setor de frigoríficos. Marfrig agora está subindo 6,1%. BRF, 4,04%. JBS, 5,40%. E os bancos também, tem os bancos, a maior parte dos digitais estão caindo, mas aí tem os bancos... Ah, o Daniel Morales, ele me deixa louca aqui, gente. Os bancos e a maior parte, né, está caindo, né, como a gente consegue dar uma olhada aqui. E aí tem os bancos, os bancões, né, como a gente fala aí no mercado, os bancões. Banco do Brasil está agora subindo 3,43%. Bradesco, 3,18%. Itaú e Santander também aparecem aqui. Santander, 2,22% de alta. Itaú agora sobe. Cadê Itaú, gente? O Itaú estava aqui e o Itaú sumiu. Mas está bom. E é isso. Por enquanto é esse o cenário. Vamos voltar aqui para a nossa bela tela. Vamos falar... Deixa eu ver como é que está o dólar. Vamos atualizar o dólar. Fala, fala do dólar, fala. Vamos atualizar o dólar em 3, 2, está aqui. O dólar agora está recuando 0,44% e é vendido ainda por R$5,65. Daniel Morales. Boa, boa. Vamos seguir então aqui com o nosso estoque. A Nelgrid anunciou a compra de 51,1% do capital da Predify por R$4,300,000. Com isso, a Nelgrid chega à sua quinta aquisição pós-IPO, alocando parte dos recursos captados na abertura de capital. Já a Predify é especialista em precificação de produtos e serviços por meio de inteligência artificial. A companhia coleta de preços no mercado e entrega soluções dinâmicas para impulsionar os negócios e tornar as empresas mais lucrativas e sustentáveis. Segundo a Nelgrid, as soluções da Predify possuem alta sinergia com o ecossistema de soluções B2B da companhia, integrando o portfólio para alcançar maior capilaridade, ganho de distribuição e incremento da cobertura de dados da empresa. E o Conselho de Administração do Grupo São Martinho aprovou a distribuição da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e em até duas séries. Serão emitidas um milhão de debêntures com valor nominal unitário de mil reais, totalizando o montante inicial de um bilhão de reais. De acordo com a companhia, ainda existe uma possibilidade de aumento de até 20% da quantidade total de debêntures, ou seja, em até 200 mil em virtude do excesso de demanda. As debêntures na primeira e segunda série terão respectivamente prazo de vencimento de 10 a 15 anos. O primeiro pagamento vai ocorrer no dia 15 de julho do ano que vem e o último na data de vencimento da respectiva série. A São Martinho informou que os recursos da oferta serão destinados ao desenvolvimento, construção e operação de projetos de investimento para financiar operações recorrentes da companhia por meio da manutenção de canaviais e indústrias de usinas em São Paulo, assim como investimentos em plantio de cana, manutenção de entre safra e equipamentos também na usina de Goiás. O IBGE divulgou dados sobre o volume de serviços prestados no Brasil. Nele houve uma retração mensal, já que caiu 1,2% em outubro na comparação com setembro. Confira na reportagem. Na comparação com outubro de 2020, o volume de serviços avançou 7,5%, a oitava taxa positiva consecutiva. Com o resultado de outubro, o setor ainda está a 2,1% acima do patamar pré-pandemia, mas reduziu a distância em relação ao nível de fevereiro de 2020, evidenciando a perda de fôlego da recuperação. De acordo com a pesquisa, essa perda não elimina o ganho de 6,2% observado no período abril-agosto, mas reduz o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia. Em agosto, o setor estava 4,1% acima do patamar de fevereiro de 2020, passando para 3,3% em setembro e 2,1% agora em outubro. Com a segunda queda seguida, o setor está agora 9,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. O IBGE também revisou o resultado de setembro, de queda de 0,6% para uma retração de 0,7%. Apesar da queda de 1,9% em dois meses, o setor ainda acumula avanço de 11% no ano. Em 12 meses, registra alta de 8,2%, alcançando a maior taxa da série histórica, iniciada em dezembro de 2012. O índice de média móvel trimestral caiu 0,5% no trimestre encerrado em outubro, interrompendo a trajetória predominantemente positiva iniciada em julho de 2020. Quatro das cinco atividades investigadas tiveram queda em outubro, com destaque para serviços de informação e comunicação e outros serviços. A varejista de móveis e decoração West Wing encerrou as conversas com a agência de viagens online ZARPO. As informações agora com a Samy Facuri, que está ao vivo aqui no estúdio com a gente. Boa tarde, Samy. Boa tarde, Rana, Daniel e a todos que estão nos acompanhando aí. Pois é, Rana, de acordo com a West Wing, não houve consenso entre as partes sobre questões de contrato de governança e previstos na proposta, esses contratos que estão previstos na proposta. Em acordos desse tipo, normalmente há uma possibilidade de uma negociação envolvendo, como parte do pagamento, lotes de ações da empresa. E eles perderam muito valor nos últimos meses, desde o anúncio aí desse acordo. Foi uma queda de 34%. A West Wing não tem operação ligada ao setor de viagens e turismo e estaria atrás do tráfego de clientes premium, gerado pela ZARPO, com forte atuação nas classes A e B. Rana e Daniel. Obrigada. É isso aí. E, Samy, a montadora de aeronaves Embraer e a TNO, que é uma organização holandesa de pesquisa científica aplicada, fecharam uma parceria para dar andamento para o desenvolvimento de produtos e serviços de defesa e de dupla utilização dos domínios aéreo, marítimo, terrestre e espacial. E, Samy, o memorando que foi assinado pelas companhias, inclui ainda pesquisa conjunta, desenvolvimento de tecnologias e processo de inovação. Explica um pouquinho melhor para a gente isso. Pode deixar. Segundo a Embraer, Daniel, o acordo tem por objetivo estender e aprofundar as relações comerciais de longo prazo entre as partes durante a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para aplicações de defesa, as quais podem fazer parte de futuras capacidades das plataformas existentes já da Embraer. Além disso, o memorando assinado pelas companhias busca o fortalecimento da cooperação entre a Embraer e a TNO, na Holanda e no Brasil. O Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa e Segurança, afirmou que o grupo acredita que a parceria pode gerar muito valor para ambas as partes e que enxerga uma grande sinergia entre a TNO e a Embraer, relacionada à complementaridade da experiência da empresa em defesa e segurança. Juntas, as companhias pretendem avançar em áreas de pesquisa como autonomia e inteligência artificial. Daniel, valeu, muito obrigado, Sami, pela participação grande. Samira Facuini, participando aqui. Tá vendo? Falei o seu nome certo. Ó, quem julga foi ela. Pra quem não sabe, é Samira. Samira, não Sandra. Mas eu também atendo como Sandra. Ou como Jéssica. Ou Samanta. Ou Jamile. Hoje ela escreveu... Como você preferiu. O que vocês quiserem, pode chamar. Hoje ela escreveu o nome dela, a Sara. Sara. Ai, foi o auge. Não, não, mas... Rindo, mas é de nervoso. Rindo. Tadinha. Beijo pra você. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Samira. Grande Samira. Valeu. E dando um boa tarde rápido aqui pro pessoal no chat, pra gente não atrasar o nosso convidado, que já tá atrasado, né? A gente tá atrasado, o convidado. O Carlos Melo tá por aqui. MPK... Olha, o MPK Samy tira uma onda com o tiozão, Daniel. Eu tenho muito mais colágeno que você. Poxa, MPK. Isso daí é a famosa humilhação, né? Mas aí isso se chama idade. É diferente. Experiência. É, também, né? O Wellington Mota, o Tiago também. O Rui das Neves também tá por aqui falando. Olha ela aí. Todo mundo aqui, olha. Fã da Samy. Fã da Samy. É, o Lucas Barros, Denis Salles, Henrique Rivas. Ivonaldo também. José Walter da Silva. O Daniel tá trolando todo mundo hoje. Mentira, mentira. Eu não sou desses. Sei não, hein? É, Lucas Barros, o Júlia de... Olha, tem um debate aqui na... Olha, eu não vou nem dar muita trela pra esse debate. É, tá rolando um debate aí do Lucas Barros com o Denis Salles. Eu não tô entendendo nada mais. O Brian também, também falando que ela é muito linda. Ela é mesmo. Grande Samira. É, Samara. O Eduardo Ribeiro perguntando. Como vai a família Morales e Hannah? É, grande. O Éder aqui falando. Mas pra que colocar complementariedade pra Samy ler? Por quê? Conta pra mim. Não sei. Conta aí pra mim. Foi você que escreveu. Foi você que escreveu. Olha, eu coloquei complementariedade porque pra mim é uma palavra simples. Complementariedade. Fala ela cinco vezes rapidamente. Vocabulário robusto do Daniel Morales. Complementariedade. Fala aí complementariedade, então. É isso aí. Ô, Diego do Prado aqui. Boa tarde, pessoal. Feliz aqui com vocês e perdendo dinheiro. Boas perdas pra você, Diego. O Daniel tá soltinho hoje. Ô, Ney, você não viu nada. Você tem que marcar uma visita aqui na BMC que você vai ver o Daniel Morales. Vocês me quebram. Flávio Muniz, vocês são um show, simpatia meu. Muito obrigado. Obrigada. Aceitamos panetões. Não me tiras. Ô, 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 ô. É como é que é? Vamos dar um tempo agora porque agora é hora da parte séria. A gente já brincou. Agora vamos chamar agora nosso participante aqui, a nossa entrevista, que é com o Héctor Sanches, economista, chefe da Ativa Investimentos, que já tá esperando a gente. Héctor, muito obrigado pela presença aqui no BMC Estoque. Boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Rana. Muito obrigado pelo convite. Opa, obrigado por aceitar o convite aqui e vir aqui o nosso programa. Héctor, vamos começar falando da ata do Copom, que saiu hoje, que veio em um tom mais duro do que comunicado, sinalizando um maior aperto monetário. O que chamou a atenção nessa ata? Como é que funciona a relação da desancoragem das expectativas e da alta dos juros? Vamos lá, primeiro, ela veio num tom um pouquinho mais duro do que o comunicado, porque o jargão de mercado é destampou juros. O que significa isso? Eles disseram que nos testes que fizeram, a inflação só converge para a sua meta quando o juro permanece num patamar elevado por mais tempo. Então, ao ritmo de 150, eles vão continuar elevando juros para que esse patamar rompa o do cenário base, e o cenário base está em 11%, mais de 11%, então deve superar os 12% da taxa de juros ao ritmo de 150 e permanecer nesse patamar por um grande tempo. Nós estimamos aqui, inclusive, é o nosso cenário, que o Copom deverá elevar os juros em 150 pontos na reunião de fevereiro, novamente em 150 pontos na reunião de março, conduzindo a taxa Selic para 12,25, patamar ao qual deverá permanecer ao longo de todo 2022, para que a gente consiga observar a convergência das expectativas de inflação para as respectivas metas. Então, esse foi o viés marginalmente mais duro. Fora isso, que eu acho que vale o destaque, é que eles pontuaram que as expectativas de inflação, principalmente no tocante a 22, não subiram o tanto quanto deveriam por conta de um alívio no preço de commodities internacional. Então, a Rana apontou que o petróleo vem caindo e, de fato, ele cedeu bastante e, ao incorporar isso, apesar da volatilidade, ao incorporar isso em sua ata, em sua decisão, a autoridade acabou tirando alguns pontos, alguns BIPs da perspectiva inflacionária. Ou seja, com o petróleo constante, a gente deveria assistir às expectativas de 2022 próximas de 5%, o que é muito acima da meta. Então, é, de fato, uma autoridade reafirmando, ou até mesmo intensificando o tom rock observado no comunicado. E a pesquisa mensal de serviços do IBGE mostrou um recuo de 1,2% em outubro, em comparação com o mês anterior, mostrando o maior recuo desde 2016. Nos últimos dois meses, a queda acumulada chegou a 1,9%. Esse indicador veio abaixo das expectativas de vocês, que já não era positiva, né? Como é que vocês avaliam o reajuste em relação a essas perspectivas? Então, esse resultado da PMS, ele foi até pior, né, do que a gente estava esperando. O mercado estava marginalmente positivo, a gente estava com uma contração de 0,5%, esse menos 1,2%, ele frustrou bem as nossas expectativas, né? Felizmente, nós já temos um PIB mais baixo, mas infelizmente para o Brasil, a perspectiva de crescimento, ela é ruim, né? Nós temos 4, tínhamos 4,5% de crescimento para esse ano, passamos a 4,4% agora, e o setor de serviços, ele vem refletindo um gargalo que a gente vem alertando há algum tempo, que é o de contração da renda. Mas, não apenas quando a gente pensa em massa e desemprego, também associado ao crédito. 2020 foi um ano de muita injeção de crédito, e o crédito nada mais é do que uma antecipação, de consumo, né? Se eu consumir agora 110% do meu salário, no futuro eu vou ter que consumir apenas 90% do meu salário, porque 10% eu já comprometi com o crédito no período anterior, e é isso que a gente está observando, a famosa fatura do crédito está chegando. Isso já vem se refletindo nos serviços, deve permanecer aí ao longo desse último trimestre, e em 2022, infelizmente, o crédito deve ser um trave para o crescimento. Legal. Agora, Héctor, e outra questão macro é a arrecadação federal, que de acordo com a prévia do Instituto de Economia da Fundação Getúlio Vargas, ele mostrou um recuo aí de 0,6% na receita em relação ao mesmo mês do ano passado, a primeira queda do ano. Como é que vocês avaliam essa questão e de que forma isso impacta na economia e nos investimentos? Primeiro que esse recuo marginal diz mais respeito ao novembro de 2020 do que esse ano, esse novembro. Por quê? Porque a arrecadação estimada pelo Ibre está em 150 bilhões, é uma arrecadação muito forte no mês de novembro. Nós, aqui na Ativa Investimentos, estimamos 156 bilhões de arrecadação da Receita Federal para esse mês de novembro. Então, é muito forte ainda, dá uma perspectiva melhor na capacidade fiscal da nação, mas ainda assim não sana os problemas, infelizmente os problemas fiscais são muito mais graves do que a conjuntura melhor vem indicando. A PEC dos precatórios, que infelizmente contornou ali o arcabouço, esfacelou todos os instrumentos fiscais que nós tínhamos aqui no Brasil, deram uma perspectiva de dívida ruim para a nação. E isso piora um pouquinho os investimentos. Então, assim, a arrecadação é boa, o que a gente deveria ver era um incremento do investimento. Olha, o Brasil com uma capacidade melhor de solvência. Não, entretanto é uma arrecadação conjunturalmente boa, influenciada por uma inflação pujante e ainda completamente amassada pelo esfacelamento do arcabouço fiscal. Então, infelizmente, a perspectiva de investimentos não é tão positiva assim. E, Hector, uma outra questão que segue na pauta é a PEC dos precatórios. Como é que você avalia o avanço do tema, as mudanças e as consequências também para a economia do país? Vamos lá. Esse é um tema muito delicado, porque os políticos conseguiram colocar uma dicotomia, ou colocar uma retórica de que só poderia fazer uma expansão do programa assistencial se tivesse a PEC dos precatórios. E isso não é verdade. Se reformas tivessem sido feitas, se outras alternativas poderiam ter sido buscadas para fazer esse incremento do programa assistencial. Então, assim, repare, eu vou falar contrário a PEC dos precatórios, mas eu não sou contrário a programas assistenciais. Hoje em dia, tudo é motivo de briga na internet. Então, por que eu sou contrário a PEC dos precatórios? Porque nós tínhamos o teto de gastos, que melhorava a capacidade, era um instrumento, e melhorava a capacidade de soldado da nação. A PEC dos precatórios, ela simplesmente pega uma parte do teto, uma parte da dívida e tira debaixo do teto. Então, você tem uma destruição desse instrumento. Fora isso, você tem o casuísmo do esfacelamento. O que significa isso? Quando os políticos, eu não estou falando apenas do governo, do executivo, estou falando principalmente do Congresso. Quando os políticos querem gastar mais, eles simplesmente alteram as regras. E aí você acaba tornando as ferramentas que ainda existem menos críveis. Parece, ó, então, nós temos ainda um teto que vai ser cumprido. Eu falo, olha, não sei também, né? Se ele vier a ser, se tiver necessidade de utilização, pode ser que eles alterem, né? E aí você tem um super, super teto com uma clarabóia gigantesca, né? Então, esse casuísmo acaba piorando um pouquinho o sentimento fiscal e a percepção de risco para a nação, que diminui a sua capacidade de solvência. A PEC dos precatórios está endereçada para passar, né? Hoje, aliás, agora, inclusive, deve estar tendo uma reunião das lideranças, né? O tema em pauta é se o subteto vai valer até 2036, como veio do Senado, até 2026, como veio do Senado, ou se vai até 2036, como pretendem os deputados. Entretanto, eu acho que isso não é um trago, deve ir à votação, deve ser aprovado. Ainda hoje, quando há pensado aquela outra emenda constitucional, que também trata dos precatórios de 2012, e aí deve seguir para o Senado, onde também não deve ter grandes entradas. Isso deve liberar a votação do orçamento. Eu acho que ainda, essa semana, a gente deve ter esse papo da PEC dos precatórios finalizado. Legal. Essa situação da PEC dos precatórios, que você acabou falando, me fez pensar uma coisa. Essa situação, ela não deixa os políticos numa situação mais desgastada perante a população, perante também o mercado financeiro, porque cria uma série de problemas, cria também essa volatilidade incansável aí. Você acha que isso não prejudica de uma forma geral, deixa tudo muito descontrolado? Porque vira uma novela, né? Sim, vira uma novela, é fato, Daniel. Acho que com relação à percepção da população, é muito sutil. Por quê? O câmbio hoje cotado a R$ 5,66. Grande parte disso é reflexo desse esfacelamento fiscal. Nós temos aqui o Ibovespa, 108 pontos. Vale lembrar que tinha gente com perspectiva de 150 mil pontos para esse ano. E o esfacelamento fiscal contribui para isso. O nosso juro, a curva toda, para até 2031, acima de 10%, muito associado ao prejuízo fiscal. Então, assim, o quanto isso vai gerar uma percepção ruim da população é muito sutil, porque é de longo prazo. Então, é o crescimento desse ano que fica mais fraco, que gera um desemprego maior, e o crescimento do ano que vem, que fica mais fraco, que gera um desemprego maior. Tudo isso vai gerando uma conjuntura que gera uma percepção pior. Entretanto, os políticos, não todos, vamos colocar aqui uma grande parte dos políticos, eles estão a curto prazistas, eles estão olhando para os próximos 12 meses, quando nós teremos a eleição. E aí você ter uma injeção de capital, ao qual os malefícios não serão colhidos, apenas os benefícios, isso gera um upside na intenção deles, apesar de todo o desgaste dos ativos e do desenvolvimento da nação. Diga-se de passagem que o esfacelamento fiscal, dos instrumentos fiscais, eles geram uma involução na economia. A gente regride em termos de perspectiva, infelizmente. Só um comentário, até a Rana ia fazer outra pergunta, só um comentário, o especulador colocou aqui no chat que o furo do teto de gastos abriu um precedente, agora qualquer outro futuro presidente também poderá fazê-lo. Teto de gastos virou coisa para inglês ver, é isso mesmo, né? É o papo do casuísmo, né? Então, assim, eu não diria que é só o teto. A própria LRF, a regra de ouro, né? Ah, vamos acreditar que existe um arcabouço fiscal que sustenta a nação? É, vamos acreditar. Mas e se eles precisarem ser utilizados, acionando gatilhos e tudo mais? Ah, pode ser que os políticos, ou uma parte dos políticos, não sendo generalista, não queira que isso ocorra. E aí acaba gerando, de fato, essa regra para inglês ver, como você citou, né? Uma coisa não tão crível assim. E arcabouço, um instrumento de política fiscal, depende muito de credibilidade em se cumprir ali a sua atribuição, né? Uma parte relevante dos benefícios que esses instrumentos trazem são a união dos da credibilidade. E isso acaba indo por terra com medidas como as que foram aprovadas, ou que serão, né? Aprovadas ainda essa semana. E, ó, tem uma pergunta aqui também do telespectador Wellington Mota. Ele pergunta o seguinte, a alta de juros beneficia os grandes bancos e os pequenos? Ele quer saber também se os pequenos acabam também sendo influenciados. Então, na verdade, se você acompanhar o resultado dos bancos, o juro minimiza o risco, não necessariamente traz uma melhor rentabilidade. Por que ele minimiza o risco? Você eleva ao benchmark da economia, a taxa básica de juros, e aí, que é o considerado risk-free, né? O risco zero da economia, é o governo. E aí você acaba gerando uma melhor alocação, ou seja, um rendimento com um risco menor. Mas não necessariamente o rendimento vai ser maior. Então, assim, beneficia por redução de risco, não por melhora de rendimento. Os pequenos também são favorecidos, assim, mas menos do que os grandes, né? Porque pequenos, eles buscam ali ocupar espaços e disputam partes do mercado aos quais os grandes ou não ocupam ou subocupam, né? Deixam com determinados bancos nichados. Não sei se foi essa a pergunta, mas espero ter me feito entender. Legal. O Hetro, o boletim Focus, que ontem, pela primeira vez, após 35 semanas de alta, reduziu aí as perspectivas de inflação em 2021 de 10,18% para 10,05%. Como é que você avalia as expectativas e projeções para inflação, PIB e Selic? Quais as projeções de vocês para o próximo ano? Daniel, você está me deixando, você está fazendo com que eu me pinte pessimista aqui nessa economia, né? Porque o boletim Focus de ontem, ele recuou por conta da Black Friday. Para dizer que nenhum, mas eram poucos analistas que consideravam que o resultado do IPCA de novembro teria a promoção, principalmente em perfumes, inclusive fast food, por incrível que pareça, teve Black Friday em fast food captado no IPCA. E aí, poucos esperavam isso, a incorporação desse resultado fez com que o IPCA deste ano reduzisse automaticamente, entretanto, a volta dos preços, a recomposição dos preços, então, o que foi promoção em novembro deixará de ser promoção em dezembro, isso deve fazer com que já na segunda-feira a gente deva observar um avanço das expectativas de inflação para esse ano novamente. Para o ano que vem, nós temos o IPCA em 4,5%, o PIB está em 4,3% e a Selic está em 12,25%. O câmbio deve permanecer no fechamento do ano nesse patamar aí de 5,50% com 5,60%, mas isso não quer dizer que ele deve ter esse comportamento estável. Ano que vem, nós temos eleições e o trade eleitoral é muito severo, então, seja Lula, seja Bolsonaro, terceira via, seja quem for, o mercado vai precificando as diferentes agendas econômicas que cada um dos candidatos tenha, dependendo da sua probabilidade de eleição, e aí isso atribui uma volatilidade enorme para o câmbio, pior inclusive do que a gente já está observando atualmente. E mais um telespectador aqui, Eu acho que eu falei uma coisa errada, Ana. Ah, não, pode fazer. Eu falei que o nosso PIB para o ano que vem está em 4,3%, o PIB deste ano está em 4,3%, para o ano que vem está em 0,3%. Eu falei, nossa, 4%, agora eu sou otimista. Não, não é 0,3%, é muito pouco mesmo. Não, tem problema não. Tem mais uma pergunta aqui, o político parcialmente correto, nosso telespectador. Honesto, honesto. Honesto esse? Esse é o honesto. Ah, esse eu antes tinha o correto, agora esse é o parcialmente honesto. Fala assim, boa tarde, existe risco de uma hiperinflação no Brasil, na sua opinião? Então, o risco de hiperinflação ainda considero diminuto, né? Isso porque os mecanismos de controle inflacionário, eles são muito fortes, tá? E aí, eu não sei como é que eu vou dizer isso sem ser muito pessimista, mas com o Banco Central tendo uma atribuição que mira a inflação, ele vai passar por cima da atividade, não importa o que ocorra, para que a inflação não vire uma hiperinflação. Em outras palavras, se o fiscal continuar puxando as expectativas de inflação, o Banco Central vai subir o juro, para onde for, a fim de matar a atividade e conseguir a convergência. Então, é diferente do Banco Central americano, que você tem um mandato dual, ou seja, ele precisa convergir a inflação, mas com uma maximização de emprego. Aqui no Brasil, não. Aqui é uma relação de subordinação. Você vai elevar os juros para bater na atividade, para segurar a inflação. Infelizmente, é uma relação perversa, mas que é o mecanismo, o arcabouço de política monetária que nós temos vigente aqui no Brasil. Legal. O investidor desqualificado, ele coloca o seguinte aqui, ele sei que foge um pouco a conversa, mas gostaria de saber como ele acha que deve ser mais fortemente afetado com a redução dos estímulos nos Estados Unidos. As bolsas dos emergentes ou os próprios norte-americanos? Então, na verdade, a hora que você faz uma restrição, no caso lá nos Estados Unidos, de política monetária, você acaba amassando ativos mais arriscados. O que eu quero dizer com isso? Tem a pertença e a perspectiva de que o ano que vem a Fed Funds Rate, a taxa básica de juros americanos, se eleve. E isso, a hora que a taxa de juros americanos sobe, você acaba tendo uma migração de recursos para o país mais seguro do planeta, a maior economia do planeta. Consequentemente, ativos mais arriscados, e aí o Brasil, você pode colocar nesse balaio de gato aí, acabam perdendo o ímpeto. E aí você vê a bolsa patinando um pouquinho mais. É claro que esse é um dos vetores, mas o efeito que ele traz para a economia é esse, é uma fuga de capital. Fuga de capital também é um termo muito forte, é um fluxo financeiro, caracterizado economicamente por outra coisa, mas é um fluxo financeiro pró-Estados Unidos e em detrimento dos emergentes, e aí o Brasil é um deles. Aí você vê o câmbio ficando um pouquinho pior, você vê a bolsa ficando um pouquinho pior também. É, Turi, você estava falando agora há pouco sobre a PEC, falando um pouquinho sobre a questão política de Brasília. Eu queria que você me falasse como que você espera a situação financeira do país no ano de 2022, já que a gente vai ter aí uma eleição aí complicadíssima, numa guerra praticamente entre vários candidatos aí que já estão se matando nos bastidores. Como é que você espera, o que você espera do mercado para o ano que vem? Compasso de espera, né? Dada a polarização que a gente está vendo entre os candidatos, mas principalmente na agenda econômica, muita gente vai optar por ficar de fora. Por quê? Não estou nem falando que Bolsonaro é melhor, ou Lula é melhor, vamos pegar só as agendas econômicas, as agendas econômicas deles. O Lula é um desenvolvimentista pró-estado, então você, quando vai fazer uma alocação de recursos mediante um governo pró-estado, você faz essa alocação, você como investidor, olhando para empresas que vão se beneficiar desse tipo de política. O Bolsonaro, com o Paulo Guedes, é um liberal, que é um Estado menor, esse tipo de coisa. O investidor, ele migraria para empresas que se beneficiariam desse Estado menor. Consequentemente, a polarização e a incerteza faz com que o mercado fique em compasso de espera. Evidentemente que as apostas e os trades continuarão. Mas eu acho que o volume, muita gente vai ficar um pouco reticente em fazer uma aposta vultuosa, uma aposta grande, mediante essa incerteza gerada pelo ambiente eleitoral e essa agenda econômica altamente polarizada. Boa. Bom, então, a gente já está em caminho, até pediu para os nossos telespectadores mandarem perguntas, o povo até mandou bastante aqui. Aí você vai ver, Daniel Moraes, a gente vai encerrar, o pessoal vai continuar mandando perguntas, mas o nosso tempo já está até estourando. Então, Hétori, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Stock, mas a gente queria também deixar o espaço para você deixar aí as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Hanna, primeiro, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Segundo, para os investidores, muita cautela, muito BMC na veia, porque a informação nunca é demais, a gente tem que, é isso, a gente tem que, ficar ao máximo atento possível, principalmente mediante a um grau de incerteza gigantesco. Está certo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, Hétori, um abraço, até a próxima. É isso aí, gente, acabamos de conversar com Hétori Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Aliás, Hanna, só deixar aqui também que o pessoal elogiando aqui o investidor, cadê a Hanna? Estou aqui. O investidor desqualificado colocando obrigado por fazer a pergunta e também obrigado ao Hétori e o Diego, aspas, estou brincando, é o Diego Apas. E eu lendo aqui, falei aspas, te peguei. Explicações, show de bola o pessoal gostou bastante. legal, valeu, é isso aí, bacana, muito bom, é isso aí, aí, Hanna. E aí, Daniel Morales, seguimos, vamos dar uma olhada rapidinho aqui no nosso mapa do calor, para a gente ver como é que está o mercado aqui no nosso país, o Ibovespa. O Ibovespa agora está subindo 0,22%, está agora aos 107.617 pontos, ele abriu aos 107.387 pontos, a gente vai monitorando esses números aí, porque ele chegou já aí na primeira parte do pregão de hoje, chegou aí na marca dos 109 mil pontos, ele está, só para a gente recapitular, está agora subindo 0,21%. Já aqui, eita, que quase enrolou agora no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelógica, a maior parte dos setores está caindo, a gente vê que as empresas estão aqui caindo, e com destaque aqui para Amelius, Cash 3, recuando 8,49%, depois tem Banco Pan, 8,70% de queda, 70 não, 8,52% de queda também, BID11, 6,26% de recuo, e aí depois a gente vê aí as elétricas aparecendo também, as elétricas estão se aproximando aqui das empresas com maior volume de quedas aí, tem agora Elet3, que está recuando aí, assim como Elet6, Elet6 está caindo 3,02% e Elet3, 3,33%. E aí tem as empresas do setor de construção e varejo aqui com as maiores quedas também, a Via está recuando 3,77%, depois tem Magazine Luiza com queda de 3,31%, Grupo Soma, 2,74% de queda, Lame 4, 2,35% de queda, Amer3 está caindo agora 2,20%, e aí a gente vê também que Pets está caindo 2,93% e Lojas Renner recua também 2,91%. Aí eu falei agora um pouco das empresas do setor de construção, tem aqui a Zetec, recuando 3,63%, e aí tinham mais empresas aqui do setor que agora eu estou procurando aqui, achei Cirela, está agora caindo 3,10% e aí tem o Shoppings também, já deu uma olhada aqui, tem o bloco do Shoppings, JHSF recua 1,43% e Guatemi 1,54% de queda também e são muitos setores aqui que estão caindo. Já entre as maiores altas tem o bloco aqui das empresas do setor de frigoríficos, Marfrig está subindo 5,98%, JBS 5,09% de alta, BRF 3,94% de ganhos e Bifinem Minerva está aí subindo 2,29%. Aí depois tem Banco do Brasil subindo 2,60%, Bradesco 2, ai cadê Bradesco gente, Bradesco está subindo aí 2,47% também e aí tem Suzano Papel aí com alta de 1,42% e no mais é isso, tem várias empresas aqui também do setor de energia, tem a Sabesp aqui também subindo 0,74% Azul está aqui também a Gol está caindo agora 0,38% e Azul sobe 0,80% e antes da gente chamar o Alexandre que já está posicionadíssimo aqui no estúdio vamos falar do dólar porque o dólar está agora recuando 0,29% a R$ 5,66 Daniel Morales cadê o Daniel? e se não for se a gente não for humilhado a gente não sai nem de casa é verdade o MPK colocou assim fala sério só eu acho o Daniel parecido com Jerry Lewis se colocasse ele datilografando ia ficar muito parecido com aquela cena clássica ou de óculos fazendo a cena do Homem de Chapéu você é velho o Junior Messi prepara essa montagem que só você sabe fazer Jerry Lewis eu era muito fã de Jerry Lewis meu irmão é muito mais fã gente lembra muito realmente estou dando uma olhada aqui realmente lembra mas você é mais bonito muito mais bonito e agora vamos aos gráficos e as análises do Alex André que todos os dias traz 10 novidades para a gente boa tarde Alex tudo bem? boa tarde Daniel boa tarde Ana boa tarde a todos que nos acompanham aqui hoje 10 gráficos para falar um pouquinho sobre o mercado internacional principalmente a gente vai dar uma ênfase hoje sobre China e também amanhã que vai ter a relação da reunião do FED ou seja do Banco Central americano que deve soltar o comunicado principalmente essa relação da preocupação do aperto monetário por lá seja aumento de juros e aceleração do tapering então a gente vai falar isso com a expectativa do Goldman Sachs bom por enquanto a gente vai comentar aqui esse primeiro gráfico que é interessante a gente tem sempre as meme stocks tem aqui no Brasil ou seja as ações com baixíssima liquidez ações ali que são pouquíssimas ações que são faladas aqui fora do índice Bovespa e lá fora também tem essas ações inclusive a própria GameStop ações que foram negociadas de uma forma típica e aí tem um índice que a Bloomberg posta sempre ela publica aqui de forma recorrente que é um basket dessas meme stocks já é uma cesta de ações menos conhecidas a cesta de ações de memes incluídas a AMC e a GameStop esse índice esse basket como melhor falando perdeu quase um quarto do seu valor nas últimas três semanas caiu o nível para o mais baixo nos últimos sete meses o grupo de 37 ações ampliaram as perdas para 5,5% nessa última segunda-feira ontem então a gente consegue observar essa queda dessas meme stocks foram muito infladas a gente conseguiu observar desde maio desse ano chegou a subir muito lembrando que no ano passado em janeiro e fevereiro teve também uma alta muito forte devolveu todas as altas agora chega ali no mesmo patamar que estava ali em maio desse ano antes daquela última alta da ação muito conhecida pelos investidores de varejo nos Estados Unidos então o menor valor desde maio desse ano das ações de meme stocks ou seja isso simboliza também muito claro para o mercado que tem uma relação de aperto monetário e isso também agora ou seja os investidores colocando apostas ou seja colocando dinheiro nas ações de mais qualidade ou seja consequentemente tirando essa mensagem que o mercado passa de altíssima liquidez que norteou nos meses atrás em relação que inflaram os preços dessas meme stocks que não tinha nenhum fundamento bom agora deixa eu falar um pouco sobre a China que é interessante muita gente está começando a discutir de novo sobre isso a gente nunca parou de falar sobre China aqui do meme stock e esse gráfico interessante que a gente fala de propriedades na China vendas nas 40 maiores cidades na China ou seja média semanal nesse gráfico aqui de acordo com esse gráfico o que a gente pode observar que os números de vendas ainda estão fracos porque os estoques estão muito altos também as vendas na média de 40 semanas que terminou no dia 2 de dezembro caíram 31% de ano contra ano ou seja 23% a menos na semana anterior em uma base quando a gente pega semanal as vendas caíram 3% e de acordo com o Deep Morgan isso não mostra nenhuma melhoria significativa no mercado físico ainda ou seja não tem nenhuma perspectiva de melhora mesmo que a autoridade chinesa tenha aí uma mensagem de salvar o setor mas o setor ainda está muito alavancado com o estoque muito alto de acordo com o Deep Morgan abrindo aspas aqui esperamos que leve alguns meses para a flexibilização se traduza em um mercado melhor potencialmente pode ser no segundo trimestre de 2022 no entanto como as vendas contratadas são o principal fluxo de caixa para os incorporadores até que haja uma grande melhora o mercado provavelmente continuará preocupado com os riscos de liquidez dos desenvolvedores ou seja ainda a leitura de preocupação é muito mais alta agora no curtíssimo prazo e o mercado deve melhorar a partir do segundo trimestre do ano que vem está lá na China principalmente que a gente fala aqui da leitura das autoridades chinesas em relação a flexibilização das construtoras por lá então seja nível de venda de propriedades ainda muito baixo perspectiva de crescimento da China ainda são mais atingidas então a gente tem aqui o fator de crescimento das três regiões Estados Unidos China e na Europa a gente consegue observar aqui que a China nessa linha azul foi mais afetada e o mercado rebaixou de acordo com Goldman Sachs de forma contínua suas perspectivas de crescimento da área do euro e também quanto a relação da China caíram mais do que outras regiões nos últimos meses então seja mesmo que a zona do euro foi rebaixada em relação de crescimento claro pela preocupação da Omicron Estados Unidos teve um aumento gradativo inclusive a atividade econômica está indo muito bem por lá então Europa rebaixado para baixo Estados Unidos ali numa leve alta em curtíssimo prazo mas a China ainda muito mais afetada do que os outros pares inclusive Estados Unidos e Europa uma forma muito clara não só o vírus por lá mas também principalmente essa preocupação no mercado imobiliário que traz ali o fator de crescimento mais retardatário que deve começar ali no segundo trimestre do ano que vem então essa é a perspectiva se a gente está avaliando aqui esse gráfico é interessante esse gráfico do MSI a gente olha pelo PI o preço lucro há 12 meses então o que a gente tem aqui avaliação dos emerging markets contra os mercados desenvolvidos ou seja mercados emergentes versus mercados desenvolvidos e a gente acha um desconto muito forte ou seja o último número que chegou próximo a menos 40% quando a gente pega aqui de desconto de PI foi em 2004 e agora a gente está chegando a níveis próximos ali ou seja 2008 foi próximo mas agora a gente chegou a mais abaixo ainda ou seja a gente está falando ali principalmente abaixo de 30% ou seja a gente está falando aqui de 35,7% de desconto de PI ou seja tem uma avaliação de mercados emergentes muito muito mais baixo ou seja um desconto muito maior comparado principalmente mercados emergentes que a gente fala de Europa e Estados Unidos então seja Estados Unidos tem uma relação de ganho de earnings daqui para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso Europa tem uma preocupação no curtíssimo prazo mas a gente já trouxe esse gráfico também de PI para quem lembra Estados Unidos e Europa e Europa está muito mais descontada e tem uma relação de earnings muito maior do que Estados Unidos por ano que vem então isso impacta gradativamente e isso colocando na conta coloca aí os mercados emergentes como Turquia, Rússia, Brasil, Índia e outros países nesse basket nessa cesta muito mais descontados isso não é nenhuma grande novidade mas a gente consegue observar aqui nesse gráfico de uma forma mais óbvia o tamanho do desconto com os mercados desenvolvidos bom, nessa linha aqui a gente consegue observar a relação desse gráfico o gráfico ele mostra as revisões de IPS nos últimos 12 meses de acordo com a faca de 7 a gente consegue observar SP500 estoque 600 ou seja as 600 maiores empresas de 17 países europeus as principais topics do Japão e MSI e MedMarkets então não tem nenhuma grande novidade esse gráfico aqui para quem nos acompanha a gente consegue observar SP500 bem flat em relação a IPS de revisão de lucro a gente consegue observar que principalmente estoque 600 ou seja a bolsa europeia com uma perspectiva de lucro muito maior do que os Estados Unidos ou seja a gente consegue observar esse gap até mesmo em relação a PI a gente consegue observar esse desconto ou seja deve encurtar esse gap no ano que vem isso que os economistas os analistas já colocam em relatório por outro lado topics no Japão que vem caindo conseguiu observar um aumento gradativo de lucro de perspectiva de lucro e também em MedMarkets ainda está muito distante ou seja comparado aqui até dezembro de 2020 até abril de 2021 nós estávamos ali acompanhando o ritmo do mercado mundial a partir de então a gente descolou para baixo quando a gente fala nós aqui ou seja o Brasil está dentro desse bolo aqui do mercado emergente e agora não tivemos uma percepção mais clara ou seja de investimentos de risco principalmente em ações não só aqui no Brasil mas nos países emergentes inclusive alguns países vem trazendo preocupações como a Turquia no seu câmbio e isso também gera um alastramento de dúvidas dos mercados emergentes então isso também traz menor liquidez aqui para as ações então tem que ficar um pouco atento em relação à perspectiva de revisão de lucro para os mercados emergentes nos próximos meses bom esse gráfico do Goldman Sachs que é interessante a gente já trouxe esse gráfico aqui agora a gente atualizou de acordo com a perspectiva que deve acontecer não só amanhã mas nas próximas reuniões do FED então o que o mercado espera ou seja timeline do tapering ou seja em relação também da perspectiva de aumento de juros de acordo com o Goldman Sachs bom o que o Goldman Sachs espera que as reuniões de maio julho e novembro tenham uma expectativa de aumento de juros então o primeiro aumento deve vir em maio do ano que vem em seguida por julho em seguida por novembro e em relação do tapering eles esperam que o tapering ele deve acelerar a partir de janeiro até março do ano que vem de 15 para 30 bilhões de dólares por mês lembrando que agora nós estamos ali em 15 bilhões de dólares também lembrando que março vai ter uma reunião do FONC assim como junho e também setembro e também em dezembro sem considerar as reuniões que terão possivelmente de acordo com o Goldman Sachs perspectivas de aumento de juros então nós teremos aqui quatro reuniões do FONC no ano tirando aqui claro as reuniões que provavelmente terão a perspectiva de aumento de juros e também a aceleração do tapering que deve sair de 15 para 30 bilhões tem alguma novidade nessa linha do tempo aqui? não mas fica muito mais fácil a gente observar ou seja como que o mercado está enxergando esse aumento de juros muito mais cedo até mesmo que o discurso de Jeremy Paul presidente do FED já vinha pregando para o mercado então isso já vem refletindo nos ativos de risco principalmente nos Estados Unidos a gente já tem observado aqui ontem hoje nas bolsas americanas bom agora a gente fala aqui em relação a aviação as viagens corporativas que voltaram a ganhar destaque agora no curto prazo claro que tem ali uma base de sazonalidade de acordo com feriado de ações de graça nos Estados Unidos esse gráfico aqui do mercado americano a gente consegue observar desde essa baixa que teve em agosto e setembro nas viagens corporativas mas ainda está muito longe pessoal da relação do nível pré-pandêmico ou seja está um desconto ou seja está num nível de 30% abaixo do que apresentava ali em 2019 até mesmo em 2020 ali no nível pré-pandemia de viagens corporativas claro que esses dados são medidos semanalmente e se refletem os bilhetes vendidos por agências de viagens dos Estados Unidos e também processados pelo sistema de liquidação da DRC ou seja que é o sistema utilizado para viagens corporativas então a gente tem aqui um aumento muito forte que saiu de uma queda de 60% para 30% diminuiu essa queda pela metade mas ainda está muito longe do nível pré-pandêmico e tem diversas preocupações em relação à viagem corporativa principalmente a relação da volta do pré-pandemia ou seja as pessoas não só voltando para os escritórios mas também tem esse modelo híbrido as pessoas utilizando mais videochamadas tirando nessa importância das viagens corporativas que eram feitas no passado também isso diminui de uma forma muito drástica as companhias de aérea já estão sabendo disso já estão se adaptando até mesmo suas malhas isso também vem trazendo uma preocupação também em relação a Ômicron ou seja à medida que o vírus tem uma preocupação ou seja o vírus muito transmissível as pessoas viajam menos mas não é isso que a gente viu no último feriado ou seja viagens corporativas aumentaram de uma forma considerável bom se a gente está falando muito de macro esse gráfico eu gosto bastante esse gráfico aqui do Goldman Sachs que ele sempre ele tem um modelo que ele identifica de acordo quais são os riscos ou seja tanto os riscos top down e os riscos bottom up ou seja quais são os riscos macroeconômicos e os riscos microeconômicos ou seja os riscos das próprias regiões inclusive aqui no Brasil a gente tem o risco fiscal ou seja o risco aqui também político que não é o mesmo risco que está acontecendo nos Estados Unidos o risco dos Estados Unidos a gente consegue observar alguns riscos relativos que também acontecem por aqui por exemplo o Covid que está acontecendo no mundo inteiro então o próprio Goldman Sachs ele coloca no modelo ou seja dá diversos pesos para cada importância que pode afetar o mercado de forma macro então essa linha desse gráfico ele simboliza o que? ele simboliza de acordo cada vez mais que se o mercado está preocupado ou seja com relação de um risco macro ou não cada vez que esse gráfico aponta uma alta significativa apresenta que o risco macroeconômico está muito maior de forma global do que estava sendo apresentado antes e consequentemente claro não coloca na conta os riscos micro ou seja de cada região somente os riscos macro de cada mercado como um todo de forma global então a gente consegue observar que aumentou de forma muito considerável desde outubro até então chegando a níveis próximos ao começo mesmo de outubro e o finalzinho de outubro que deu uma queda muito grande no risco macro lembrando que há dois meses atrás pouquíssimas pessoas falavam de novas variantes até a própria delta tinha diminuído a sua transmissão em relação vacinação aumentando muito forte e agora surgiu a Omicron e isso voltou novamente nas preocupações do macro a gente consegue observar essa pernada de alta aqui então sim o mercado ainda muito preocupado claro que nada se compara ali quando estourou a pandemia no ano passado mas ainda os riscos macro seguem elevados então isso gera uma cautela para o mercado bom a gente está falando aqui agora de algumas a gente comenta aqui de algumas ações essa semana a gente tinha comentado também de Apple em relação ao time de entrega agora a gente vai falar de outra ação americana que é a Netflix esse gráfico aqui que a gente consegue enxergar a Netflix de acordo principalmente com o Morgan Stanley deve ter um desempenho superior à medida da escala do negócio de streaming ou seja que segue altamente lucrativo global e o argumento de alta de 900 dólares do Morgan Stanley pressupõe que o mercado está subestimando a alavancagem operacional desse negócio em escala que pode ultrapassar as margens EBIT de 35 em 20% que é 500 pontos bases à frente do consenso historicamente as ações têm melhor desempenho quando a empresa está mostrando alavancagem de custo de conteúdo ou seja receita crescendo mais rápido do que os custos de conteúdo e há um bom caso para alavancagem operacional então isso que o mercado espera principalmente de acordo com o consenso do Morgan Stanley ou seja ele espera que a receita cresça mais rápido que os custos de conteúdo que eles esperam principalmente em relação para 2022 e também 2023 e 2024 tem ali uma relação menor de acordo com os anos ou seja 2022 é um ano muito mais forte do que 2025 vem desacelerando mas de uma forma gradativa mas mesmo assim muito acima do consenso do mercado que espera entre 40 e 49% Morgan Stanley acredita ali que deve crescer entre 57 e 51% então essa é a perspectiva do mercado principalmente com Morgan Stanley se a gente está falando agora nesse gráfico aqui em relação a alta liquidez dos mercados isso já está gerando ali uma queda bem tímida no curtíssimo prazo mas o mercado espera que isso deva diminuir que a riqueza das famílias que aumentou significativamente no último ano principalmente com essa relação de liquidez nos mercados o gráfico mostra em relação os valores em trilhões de dólares ou seja basicamente a gente está falando o market value de equity ou seja das ações das famílias está chegando em torno de 28 trilhões de dólares de forma global e essa linha mais clara é a relação de equity da real estate ou seja em real estate está chegando próximo a 24 trilhões e ações 28 trilhões e claro não só devido a ações o patrimônio líquido dos proprietários das famílias aumentou 3,2 trilhões ou seja 31% em relação ao ano anterior ou seja 2020 para 2021 equivalendo a uma média de 56.700 dólares por proprietários de acordo com cada população de acordo com a CoreLogic quem fez esse levantamento aqui então ou seja mesmo com essa queda de curtíssimo prazo que os analistas esperam que essa diminuição ou seja de wealth das famílias acelere a medida que tem um aperto monetário global inclusive o Brasil já começou nesse movimento lembrando que a gente já falou dessa notícia o Brasil foi o país que maior teve o maior aperto monetário do mundo foi o Brasil subiu mais de 7% da Selic aqui da taxa básica de juros isso que a gente deve observar a gente está em discussão nos Estados Unidos que vai ser amanhã a relação reunião do FED também diversos bancos centrais se reúnem nessa semana para falar principalmente do aperto monetário em relação a preocupação com a inflação e também o impacto do Covid então esses são os principais gráficos de hoje Daniel e Rana para auxiliar você investidora a tomar a melhor decisão para os seus investimentos beleza valeu Alex André ao vivo aqui no BMC Stock Alex até amanhã obrigado até mais tchau tchau valeu Alex contigo Rana bom vamos seguir então aqui trazendo muita informação do BMC Stock porque a Ânima Educação foi informada hoje sobre uma publicação feita pela portaria do Ministério da Educação que retira a restrição de oito de suas unidades em novos contratos do FIES e ProUni que ainda possibilita a participação em programas federais entre elas estão o Centro Universitário dos Guararapes a Faculdade Internacional da Paraíba a Universidade Anembi Morumbi e também a Unifax a Universidade Salvador a Ânima informou que segue prestando esclarecimentos ao MEC para a revogação completa da portaria 1203 e se pauta pela conduta ética de retidão transparência rigorosa e observação também das normas e o máximo respeito ao seu público estratégico os acionistas da Grandene vão ganhar 71,6 milhões de reais em dividendos que devem cair na conta dos investidores em 28 de dezembro o montante vai ser destinado aos detentores de ações na próxima quinta-feira os ativos serão negociados como ex-dividendos já no dia seguinte em comunicado enviado à CVM a Grandene afirma que essa é a quarta antecipação de proventos referentes aos resultados financeiros apurados até novembro deste ano porém a companhia destaca que mesmo com a antecipação não há alterações em sua política de dividendos e a empresa atacadista mineira Tambasa terceiro maior grupo atacadista do país em receita pediu registro de IPO segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários os detalhes você confere agora na reportagem De acordo com o prospecto preliminar será feita tanto uma oferta primária quando os recursos captados entram para o caixa da empresa quanto secundária que é quando os acionistas vendem fatias das suas operações no capital da companhia Fundada em 1949 em Ponte Nova no interior de Minas Gerais a Tambasa opera nos segmentos de atacado e atacarejo com linhas de produtos como campo materiais de construção lar, proteção e segurança produtos automotivos bazar, pet e vete higiene e limpeza entre outros Ao todo são 22 centros de distribuição da companhia que somam 100 mil metros quadrados de capacidade de armazenamento que garantem o acesso a mais de 5 mil cidades pelo país Os recursos captados pela companhia com a venda das novas ações serão utilizados no pagamento de dividendos a atuais acionistas e para investir em planos e expansão A Tambasa teve receita líquida de 3,1 bilhões de reais nos primeiros nove meses de 2021 com margem ebítida de 22,3% Em 2020 a atacadista acumulou receita líquida de 3,6 bilhões o que representa um crescimento de mais de 31% ante o reportado em 2019 Já o ebítida da Tambasa somou 546,4 milhões um avanço de mais de 58% na comparação com o ano anterior na oferta que será coordenada por XP Itaú BBA Bank of America e os atuais acionistas pessoas físicas da Tambasa que também pretendem vender uma parte do negócio O Banco Central autorizou o Banco Inter na aquisição de 100% do capital social da Usand a companhia de tecnologia financeira sediada nos Estados Unidos A autorização pelo Banco Central era uma das condições para a conclusão do negócio Sediada nos Estados Unidos a Usand entre outros produtos oferece serviços de câmbio e pagamento além de uma solução de conta digital para transferências nacionais e internacionais de recursos A operação faz parte da estratégia do Inter de iniciar suas atividades de prestação de serviço por lá A ideia é ampliar a oferta de produtos financeiros e não financeiros para os atuais clientes da Usand e para os clientes brasileiros do Inter integrando as soluções desenvolvidas pela Usand à plataforma Inter Bom, vamos aos números do mercado financeiro no nosso Profit Pro da Nelogica para a gente ver como é que está a situação agora porque deu uma virada agora o Ibovespa virou virou agora para a queda Daniel Morales olha só está caindo agora o Ibovespa está agora caindo 0,36% e ele perdeu aqueles 107 mil pontos está agora aos 106.988 pontos só para a gente recapitular ele abriu aos 107.337 pontos chegou a uma máxima no comecinho do dia hoje no comecinho do pregão chegou a uma máxima de 109 mil pontos 109.147 pontos e aí a gente vê aqui no nosso mapa de calor no nosso Profit Pro da Nelogica que a maior parte dos setores agora há pouco estava quase que dividindo a tela mas aí a gente vê que virou muitos setores agora estão caindo com destaque aqui para Cash 3 o ticker da Melios e do Melios que está aí caindo 10,41% Banco Pan está agora recuando 10,23% Local Web 8,28% de queda também e aí tem o Banco Inter recuando agora 7,07% e a gente tanto o BID11 quanto o BID4 a gente vê que estão aí com quedas acima dos 7% BID11 quase 8% de queda e aí a gente vê aí que tem também o setor de construção varejo shoppings aqui entre as maiores quedas vou dar uma olhada aqui em Via que está agora recuando 5 pouco mais de 5% e aí depois tem Pets caindo 4,04% Magazine Luiza recua 3,64% Grupo Soma está agora recuando 3,38% e aí eu estava dando uma olhada agora há pouco porque tinha a Lame 4 Lame 4 está aqui Lojas Americanas está caindo 2,94% também e aí a gente tem as empresas do setor de construção que falei agora há pouco tem Cirela caindo 4,17% Ezetec 4,50% de queda também e aí depois a gente vê aqui que tem Totos também recuando 2,69% BR Malls 2,52% de queda aí tem o Shopping junto com o BR Malls tem JHSF caindo 2,14% e Guatemi 1,93% de queda agora aí tem aqui aparece Cogna do setor de educação recuando aí 3,42% Cogna deixa eu ver onde tem Cogna aqui tem Cogna mas aqui tem Edux aqui não estou achando Edux de Águia como o nosso telespectador até falou que ele parece muito com um ator não sei qual que você está falando Cogna está caindo 3,42% muito obrigada de nada imagina pois é a gente vê então que Cogna está caindo junto aí Daniel ficou até nervoso de falar que ele parece Júnior Mestre daqui a pouco ele faz uma montagem de quem você está falando qual que é o ator ah eu não sei esqueci o nome dele joguei o Daniel conheceu bastante muito novinha não conhece um dos maiores comediantes de todos os tempos mas bora lá continua vamos lá depois pergunta no marketing vou mandar pergunta lá no chat vocês conhecem o ator tal bora ver então é isso as empresas a gente vê que tem muitas empresas que estão caindo tem também CVC junto com a Cadê o mapa o mapa voltou só a gente falar que o povo tira o mapa você fala demais não estou brincando o Júnior está bravo CVC está aí recuando também 1,22% e tem também a gente vai conversando enquanto o pessoal não chega vai chegando todo mundo aí do marketing a gente vai conversando aqui e quem mais está aqui eu falei agora porque também tinha Gol a Azul está subindo aí tem Gol e CVC aqui caindo que a gente consegue acompanhar vamos agora então falar das maiores altas porque o setor de frigoríficos aparece aqui as empresas subindo bastante tem aqui Marfric subindo 5,44% JBS 4,94% de alta BRF sobe 3,27% e depois a gente vê aqui tinha mais uma empresa tinha Bif3 eu falei de Bif3 não está aqui Bif3 também está subindo 0,69% e aí depois tem os bancos o Banco do Brasil sobe 1,83% os bancões porque a maior parte dos bancos digitais estão aqui e está a maior parte não os bancos os bancos digitais estão caindo pronto Daniel Morales e aí tem o Banco Bradesco o Banco do Brasil os bancões Itaú e Santander estão aqui subindo o Banco Bradesco sobe 1,76% Santander Sambi 11 está aqui subindo 0,44% e aí depois a gente vê as elétricas aqui também tem a Semig subindo 0,57% Engi 11 agora ficou tão pequenininho Engi 11 aqui que está quase virando para uma queda eu acho está agora subindo 0,10% Ah, então você acha eu acho porque né quando aparece bem pequenininho estava subindo 0,15 depois 0,10 aí a gente vai Daniel Morales ele traz os números aí no marketing né o Daniel Morales Trago? É Ah, tá pode ser caro pode ser né e o dólar como é que está o dólar agora vamos ver como é que está o dólar como é que está o dólar vamos atualizar o dólar aqui vamos ver se o seu está atualizado que nem o meu aqui ó, vamos ver ah, você quer fazer a piadinha da hora né não, imagina que horas são Daniel Morales 2,2 agora 2,2 2,1 não, 2,2 continue vamos lá que o dólar agora está caindo 0,20% aos 5,66 reais e é isso né boa é isso é isso bom, daqui a pouquinho o seu está caindo o meu está subindo aqui ó não, é verdade o dólar aqui está subindo para mim 0,07% 5,69 reais o meu está caindo o seu está caindo o Felipe o seu está caindo ou está subindo ele não sabe ele está vendo outra coisa ele está ali pensando para o marketing vamos ver como é que vai estar daqui a pouquinho a gente volta a falar daqui a pouquinho tem o BMC marketing comigo Felipe Nascimento Alan Gani e Alexandre Cabral que estão no horário né 12 e 13 mas enquanto isso a gente vai dando informações aqui no nosso portal bmcnews.com.br que a Audi a montadora de veículos de luxo Audi anunciou que vai reiniciar a produção de modelos no país em 2022 no Complexo Fabril conjugado com sua controladora Volkswagen em São José dos Pinhais no interior do Paraná a Audi tinha paralisado a sua produção de a sua produção paranaense em 2020 com o fim do ciclo de produção da versão anterior do utilitário Q3 e após o término do ciclo do sedã A3 em 2019 me distraí aqui do nada a empresa não informou o valor a ser investido na retomada da produção que ainda depende de acordos com o governo federal algo que deve ser concluído no próximo ano o anúncio ocorreu depois que em meados de novembro a Volkswagen anunciou a suspensão de produção no Complexo de São José dos Pinhais por falta de componentes eletrônicos os modelos a serem produzidos na linha da Audi serão a nova geração do Q3 e Q3 Sportback com motores importados e a nova geração foi lançada no Brasil no início do ano passado e se tornou o modelo mais vendido da Audi no país nos primeiros 11 meses de 2021 as vendas do Q3 somam 2027 unidades segundo dados da associação de concessionárias Fenabrave na mesma categoria de SUVs a liderança é do Jeep Renegade com 69,6 mil emplacamentos a Audi começou a produzir em São José dos Pinhais em 99 o modelo A3 de primeira geração nacional foi montado na unidade até 2006 e em 2012 com o programa de incentivo ao setor automotivo inovar a auto a Audi voltou a montar carros na unidade e injetou 150 milhões de euros na fábrica que retornou a operação em 2015 até ser novamente suspensa em 2019 essa é a informação que você vê no nosso portal bmcnews.com.br e outra informação que a gente reforça aqui no BMC Stock é que após manter os preços inalterados por 50 dias a Petrobras anunciou aí que vai reduzir em 3,1% o preço do litro da gasolina nas refinarias a partir de amanhã o preço do diesel segue inalterado o último reajuste dos combustíveis havia sido anunciado pela estatal no dia 25 de outubro naquela ocasião a empresa aumentou em 7% a gasolina e em 9,5% o diesel a redução no preço reflete em parte a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio o barril do tipo Brent acumula uma queda da ordem de 14% desde o último reajuste anunciado a partir de amanhã a gasolina será vendida para as distribuidoras em média a 3,09 reais por litro o que representa uma redução de 10 centavos por litro de acordo com a empresa considerada a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina que compõe a gasolina vendida nos postos a parcela da Petrobras no preço do combustível na bomba vai passar a ser de 2,26 reais a cada litro em média uma redução de 0,07 centavos por litro essa informação aí que a gente tem também no nosso portal bmcnews.com.br é isso a gente vai terminando aqui o estoque Rana mas antes de mais nada vamos ver como é que está aqui o pessoal no nosso chat Rui das Neves aqui olha só já o Rui das Neves falando que já teve um Audi S3 nos anos 90 é aqueles bem antigos né Rui obrigado vai sair com farofa já falando que está com fome está com fome assim como você assim como eu vai comer depois aqui com certeza o que você vai trazer para a gente a gente é muita gente é muita gente quando engloba a gente é só eu mesmo Peter Santana olha só Morales falando São José dos Pinhais é grande Curitiba isso aí boa o MPK Cabral chegou cadê o Cabral gente não Cabral não chegou ainda não não tem barulho aqui ainda Cabral não chegou é Vilmar está por aqui MPK também por aqui quem mais o José Vanderlei Paulo Ricardo Fernandes Anderson Silva Aide Martins José Walter da Silva também já está por aqui olha o Felipe Nascimento aqui também olha o Felipe Nascimento já falando fala pessoal chefe olha o Eder aqui lembrando para você lembrando daqui a pouquinho como é que você não conhece Jerry Lewis eu não conheço não não é do meu tempo não acho que eu não era nem nascida quando ele morreu não ele morreu acho que faz uns dois anos não isso aí não é ele morreu ele fez até um filme brasileiro com uma participação especial está vendo como você conhece num filme com o Leandro Hassum em 2017 olha lá está vendo está vendo só ele fez um filme com o Leandro Hassum ele fez uma rápida participação no filme do Hassum olha só você podia também participar e ele foi conhecido como o rei da comédia não mas ele foi conhecido como o rei da comédia tem um filme aliás chamado o rei da comédia que é com ele também por isso que falaram que você é parecido que você conhece tudo também não se entregou tá vendo só não eu conheço mas ele fez muito sucesso na década de 50 60 70 o Gany vai conhecer bem mas é uma foi uma época boa pois é você ficou de perguntar aí pro pessoal do marketing se eles conhecem então é verdade o rei das neves aqui Jerry Lewis morreu faz pouco tempo morreu é ele morreu em 2017 foi faz pouco tempo pra mim é pouco tempo poxa porra das neves me mata aqui valeu gente obrigado aí pelos comentários deixa aí também as suas perguntas aí pro BMC Market que começa agora eu continuo aqui pro Market até as 3 e meia da tarde e a Rana hein Rana a Rana volta só amanhã com o Business ao Vivo amanhã a gente conversa com a Simpar pois é vamos lá conversar com mais essa empresa aí uma holding controladora de muitas empresas tem muita pergunta amanhã gente então espero todo mundo ao vivo é isso aí a gente se encontra amanhã vale ô Rana só uma coisinha o pessoal agora resolveu discutir aqui no chat Rui das Neves falando época maravilhosa do Jerry Lewis e Dean Martin boa o DT Doug aqui falando Jerry sempre será o rei da comédia classificado como antes de Jerry e depois de Jerry boa o açaí já não gostou já falou quem é o Steve Martin então Steve Martin tá depois de Jerry Lewis o Lucas Santos falou Jerry Lewis tá aí Jerry Lewis tá aí tá aqui gente Jerry que? Jerry Lewis não é Jerry ah Lewis agora que eu vi Lewis 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 tá vendo não conheço gente então eu falei Lewis meu Deus do céu é gente olha então dando a deixa aqui do MPK bom descanso bom descanso gente é isso hora de almoçar porque os humilhados já estão sendo muito humilhados hoje tem que humilhar tem que ser exaltados agora eu vou almoçar beijo até amanhã um beijo tchau 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 Obrigado.